Música Assubios na Quaresma A moça que nos conta esse relato tem 16 anos e mora em São Roque do Canaã, interior do Espírito Santo. E ela confessa aqui que sempre quis mandar um relato aqui pro canal, mas nunca tinha acontecido nada de relevante assim com ela até então. Mas nessa madrugada foi diferente. E isso aconteceu na madrugada do dia 7 de março de 2019 agora. Madrugada de quinta-feira, início da quaresma. Ela diz que vem de família católica, então a quaresma é um período sagrado. E como essa foi a primeira experiência dela com o sobrenatural, ela confessa que ainda tá meio assustada. Pois bem, ela conta que mora no segundo andar de um prédio no centro da cidade. Ela diz que lá faz bastante calor, mas por incrível que pareça, essa foi a primeira noite assim de frio mesmo do ano. E ela conta que às vezes ela dorme na sala do apartamento dela, da casa dela, né? Porque é o lugar mais fresco da casa. E aí ela abre a porta da sacada, da varanda, porque daí refresca mais ainda. E nesse dia ela ia dormir na sala. E resolveu dormir, era por volta das dez e meia da noite, após findar a leitura de um livro. Aí deitou e logo adormeceu. Só que de repente acordou de madrugada, no meio da madrugada, sem motivo aparente. Acordou, ficou olhando pro nada, olhando pro teto. Tava tudo quieto. Não tinha sequer um carro na rua passando. Foi quando ela começou a ouvir um assobio. Ao longe. E era arritmado. E ela pensou que podia ser algum bêbado que ainda não tinha se dado conta que o carnaval tinha acabado. E talvez viesse aí, andando e assobiando pela rua. Então ela percebeu que esse assobio estava chegando mais perto. E cada vez mais perto. Foi quando ela se deu conta que o assobio não vinha da rua. E sim, do alto do prédio dela. Nesse momento, ela conta que gelou. Ela se arrepiou dos pés à cabeça. E esse assobio, que já estava em cima do prédio, começou a se aproximar mais ainda. Agora o assobio já parecia estar na sacada da casa dela. Aí ela não sabe de onde ela tirou coragem. Ela saiu correndo da sala. E foi pro quarto da mãe dela. Acordou a mãe. E a mãe dela disse que estava ouvindo também. E pra surpresa de todos, a hora que a mãe dela pegou o celular e ligou pra ver que horas eram. Eram exatamente 3h33 da manhã. Ela disse que sabia que aquilo não era desse mundo. Era totalmente diferente de qualquer ave. Era um assobio cantarolando. Aí ela começou a rezar tudo quanto é oração que ela sabia. E ficou pensando qual o motivo daquilo. Por que isso estaria acontecendo. O que explicava aquilo. Qual a razão. E aí ela se deu conta que mais cedo naquele dia. Ela tinha assobiado muitas vezes aquela canção Patience do Guns N' Roses. E aí vai. Não tem o fôlego pra tanto, acho. Nem afinação não assobiu. E a mãe dela tinha falado pra ela parar de assobiar porque já tinha começado a quaresma. Só que ela riu e disse que isso era superstição. Num tom até meio de deboche assim, sabe? E aí ela continuou assobiando mais baixinho assim pra mãe não ouvir, sabe? Mas continuou. Só que daí depois dando uma pesquisada na internet, ela leu alguma coisa de que antigamente realmente diziam que era proibido assobiar na quaresma. Não se podia assobiar nessa época porque seria uma afronta a Exu. Não sei se é assim que fala. Que diz que é um orixá que cuida dos caminhos e é o dono dos assobios. Bom, e ela finaliza dizendo que essa foi a primeira experiência dela com o sobrenatural. e que pode parecer bobagem pra quem tá acostumado com essas coisas. Mas que pra ela isso foi assustador. E fica a dica. Não é uma boa ideia assobiar na quaresma. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho